Olá crianças, eu sou a professora Marina e estamos de volta para mais uma aula e a nossa aula de hoje é de língua portuguesa e o gênero que nós vamos estudar hoje é poemas, bem legal né? Um gênero textual muito agradável e para a gente iniciar nós temos um vídeo de um poema bem legal que eu quero que você escute, veja comigo aí na telinha. O poema de hoje é Leilão de Jardim, da autora Cecília Meireles. Este poema encontra-se no livro Ou Isto ou Aquilo, da editora Nova Fronteira. Leilão de Jardim Quem me compra um jardim com flores? Borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos nios. Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era? Uma estátua de primavera? Quem me compra este formigueiro? E este sapo que é jardineiro? A cigarra e sua canção? E o grilinho dentro do chão? Este é o meu leilão, Cecília Meireles. Que tal cantarmos o poema Leilão de Jardim? A voz de Júlia Bueno. Vamos lá? Quem me compra um jardim com flores? Borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos. Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era? Uma estátua da primavera? Quem me compra este formigueiro? Este sapo que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção? E o grilinho dentro do chão? Quem me compra um jardim com flores? Borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos. Ovos verdes e azuis nos ninhos? Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era? Uma estátua da primavera? Quem me compra este formigueiro? Este sapo que é jardineiro E a cigarra e a sua canção E o grilinho dentro do chão E o grilinho dentro do chão Este é o meu leilão Leilão de jardim, né? Um poema bem legal, vocês gostaram? Quem me compra, né? E aí, você também tem coragem de fazer um poema aí falando quem me compra isso, quem me compra aquilo Pode fazer um leilão de outra coisa, de brinquedos, né? Muitas coisas podem se fazer através de um poema Agora, você percebeu que no começo ele foi lido com a entonação, bonitinho, por uma professora Mas depois a gente escutou uma música Cantaram um poema E ficou com uma melodia muito legal Então, é muito comum nós vermos poemas cantados também, né? Que nós chamamos, muitas vezes, de poesia, né? Que é essa diferença de um poema, de uma poesia O poema, nós vamos já já saber o seu conceito Vê comigo aqui na telinha Poema É um gênero textual Que utiliza as palavras como matéria-prima Organizando-as em versos, estrofes ou prosa Ou seja, apresenta uma estrutura Que permite defini-lo como um gênero A palavra poema é definida do verbo grego poem Que significa fazer, criar, compor E a poesia, professora? A poesia, ela pode estar na música, na dança Ela pode estar numa arte, né? Numa pintura de um quadro Então, ela pode estar na natureza Em tudo nós podemos encontrar a poesia Essa é a diferença E o poema, não Nós vamos encontrar um gênero textual, né? Que a sua matéria-prima é as palavras Certinho? E agora nós vamos analisar um poema que eu tenho aqui Vamos aqui ler esse poema A porta Sou feita de madeira Madeira, matéria morta Não há nada no mundo Mais vivo que uma porta Eu adoro Eu abro devagarinho Pra passar o menininho Eu abro bem com cuidado Pra passar o namorado Eu abro bem pra zenteira Para passar a cozinheira Eu abro de supetão Para passar o capitão Eu fecho a porta da frente da casa Fecho a frente do quartel Eu fecho tudo nesse mundo Só vivo aberta no céu Vinícius de Moraes Que legal, né? Que poema bonito E eu gostaria que você me dissesse Onde eu posso encontrar no poema Aqui qual é o assunto desse poema Qual é o assunto dele? Qual é? Muito bem É a porta, né? O assunto O poema ele trata, né? Sobre a porta, né? A porta Que também é o título do poema, né? Que também é o título do poema Uma outra alternativa Qual é o autor desse poema? Nós vamos geralmente encontrar o autor Quem escreveu, né? Quem foi que escreveu esse poema? Vinícius de Moraes, né? Nós vamos encontrar, ó Bem aqui Vinícius de Moraes Ele é o autor do poema Nesse poema também Nós percebemos Que ele tem uma estrutura Uma estrutura própria, né? Qual é? Como se chama essa estrutura? Cada frase desse poema Como que nós chamamos? Nós percebemos que ele tem várias frases, ó Sou feita de madeira Madeira, matéria morta Então cada um é uma frase Como que nós chamamos essas frases? Você sabe? Nós chamamos de Vamos ver aí na telinha De versos, né? Nós chamamos de versos E o conjunto dessas frases, né? Em cada conjunto dessas frases Como que nós chamamos? Vê aí na telinha comigo Nós vemos, ó Que tem um conjunto Com Quatro versos Nós chamamos de estrofe Cada conjunto de versos Nós chamamos de Estrofe E aí nós percebemos Que na telinha aí Tem um espaço Entre uma estrofe E outra Pra ficar mais claro, né? Pro leitor Quantos versos O poema possui? Vamos contar? Vê comigo aí na telinha Um Sou feita de madeira Dois Madeira, matéria morta Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Então, quantos versos nós temos? Dezesseis E quantas estrofes será que nós vamos ter aqui? Lembra que está separada? Tem um espaço entre uma estrofe e outra? Observe A primeira estrofe, olha só Tem uma Vamos ver mais uma Duas Três Um conjunto diverso, né? Quatro Então, nós temos Quatro estrofes Isso mesmo O poema contém rimas Quais são as rimas que nós temos nesse poema? Vamos ver aqui comigo? Olha só Nós temos aqui Matéria Madeira, matéria Morta Rima com o que? Com Porta Muito bem Nós temos também, ó Eu abro Devagarinho, né? E rima com Menino, né? Rima com Menino Deixa eu passar aqui Pra ficar mais bonitinho Rima com Menino Nós temos aqui também, ó Eu abro bem com cuidado Cuidado vai rimar com Namorado, né? Aí, olha só Eu abro bem pra zeteira, né? Pra zenteira Para passar Cozinheira Você percebe que o final aqui, ó É igual do som, né? Nós temos sempre o mesmo som Aqui Eu abro de Supetão Pra passar o Capetão Então, rima porque tem o mesmo som No final, né? Aí, olha mais Eu abro Né? Eu Eu fecho A frente do Quartel Né? Rima com Que? Com Céu Percebemos aqui que temos grafias diferentes Mas tem o mesmo som, né? Quartel Com Céu Então, rima Chega próximo A sonoridade, né? Agora, acompanha comigo agora na telinha Aqui nós vamos ver exemplos de poemas visuais Outro modelo de poema Veja comigo O poema visual Olha só o formato dele Totalmente parece um barquinho, né? E é um poema, né? Temos também, olha só Uma xícara de café Existem outros que você pode estar pesquisando aí na internet, né? Poemas visuais Que ele está falando Está passando uma mensagem Através das letras E do desenho Certinho? E nós vamos finalizar por aqui A aula bem gostosa sobre poema Tenho certeza que você está gostando Quero que você me acompanhe até o final, viu? E vamos finalizar Ah, e não esqueça de acessar a nossa plataforma Plataforma Eduque Nela lá nós temos essas aulas E você pode assistir quantas vezes você quiser Tanto essa como outras, tá bom? Até mais!